Alô galera que curta Engenharia Clínica, estamos juntos aqui novamente para avaliar algumas questões de concurso público e hoje vamos aqui junto com o Lúcio falar um pouco sobre o canal, um recurso que o canal tem que você precisa conhecer melhor. Fala aí, Lúcio. Isso aí, Samuel. Um dos recursos que o canal tem, tem vários, né? É uma aba que se chama comunidade. Logo que você entra no canal, no topo superior, é só deslizar para a direita ou para a esquerda que você vai encontrar a aba comunidade. E a gente está usando essa aba comunidade, ela permite uma função de enquete. Nós temos colocado ali algumas questões que a gente encontrou aí na vida, né? No aprendizado, em outros documentos. Só que são questões para concurso, mas elas têm um nível um pouquinho mais elevado, um grau de dificuldade um pouquinho maior e as pessoas não estão acessando muito, né, Samuel? E a gente fez um acordo aqui que toda vez que uma questão atingir 50 pontos, 50 respondentes, vamos dizer assim, a gente pega a questão e comenta. Isso também dá um direcionamento para nós. E o Samuel vai comentar uma questão que a gente, pelas respostas no início, a gente começou a achar muito problemático. O pessoal estava errando muito a pergunta e nós vamos ler a questão com mais detalhe e descobrimos um erro. Certo, Samuel? Então, foi postada há dois meses lá na aba comunidade, com um total de 46 voltos. E dentre as alternativas aqui, vou ler as alternativas para a gente comentar cada uma delas. A questão é a seguinte, a carga do desfibrilador cardioversor é armazenada por qual componente? Alternativa A, bateria. Alternativa B, rede elétrica. Alternativa C, condensador. Alternativa D, transformador. E alternativa E, filtro. E aí foi a surpresa, né? Todo mundo respondendo que estava na bateria. Mas não é possível. O pessoal está errando tanto assim. Quantos por cento está isso, Samuel? 63% foi na alternativa bateria. Bateria. E quem mais que respondeu? 7% transformador e 30% que o enunciado aqui saiu com uma pequena falha aqui. Foi uma falha. Consendador em vez de condensador. Exatamente. Então, o pessoal possivelmente leu com o sendador, né? Não veio aqui direito como é que está. E falou, isso aqui está errado ou mais próximo que tem a bateria, né? Então, possivelmente o pessoal... E até também, como tem lá no Livro do Lúcio, lá, instalações elétricas hospitalares. Tem um capítulo lá falando sobre os componentes eletrônicos, elétricos usados em equipamentos médicos. O condensador é esse nome de capacitor, né? É até mais usado em Portugal, né? Esse termo condensador, né? Eu não sabia. Capacitor, armazenador, condensador, como falam mais em Portugal. Alternativa aqui que mais preenche, né? Que mais preenche, mas aproxima, pelo menos, pelo menos. Exatamente. Agora, não dá para falar em cardioversão, desfibrilação, ideia e essas coisas sem ter noção de que o capacitor é um dos elementos chave desse tipo de equipamento. Que, com certeza, espero, né? Que você não tenha que trocar um deles aí, né? Com certeza. Valeu, galera. Obrigado pela atenção aí. Assiste lá o vídeo, deixa o like e verifica a comunidade lá. Verifica a aba comunidade. É isso aí. Obrigado pelo tempo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.